Ótimo. Eu não gosto de ver o senhor aqui dentro, juro que não gosto. Sabe o que dizem lá na minha terra? Eles dizem por que o tenente esperou tanto tempo para matar aquele miserável. Nós estamos muito longe da América. Estamos muito longe mesmo. Eu preferia não vir à cadeia visitar o senhor. Esses macacos estão fazendo todos acreditarem que sua esposa mentiu. Estão todos em liberdade. Mas como está quente aqui, será que não tem nenhuma janela aqui? Depois do que eles fizeram, e agora a esposa de quem eles vão agarrar? A que horas deixou sua acompanhante o Aikiki? Eu não sei. De madrugada, eu acho. Aquela enfermeira do exército nunca viu a Aikiki. E nem mesmo viu você há muito tempo. Ela saiu da estalagem do sussurro às nove horas porque você havia sumido. Por que mentiu para mim? Eu não menti. Eu lhe disse, eu tinha bebido demais. Claro. Talvez não conseguia diferenciar uma mulher de outra aquela noite. O que quer dizer com isso? Você me diz. Virginia Tierney me disse que você desapareceu. Para onde foi? Escuta, eu estava lá. Pode perguntar a qualquer um que esteve lá. Estou perguntando a você. Abandonou sua garota. Onde é que você estava? Na festa. Na estalagem do sussurro. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Está mentindo de novo, Parker. Eu não vou aturar mais isso. Você pode aturar agora ou pode esperar eu voltar com o comandado. Eu prefiro mais com o comandado. Eu quero ver você se exercitando lá na cadeia. Está bem. Vamos falar sobre o Smurdoch. O Smurdoch? Hester e Lloyd Mordock. Lloyd, eu somos colegas de navio. Você e Hester são colegas de navio? Já passaram alguns momentos juntos? Lloyd é o meu melhor amigo. Você está falando com o Tira. Eu tenho visto melhores amigos roubar esposas do outro desde que entrei para a polícia. Claro. No seu meio. Acontece na alta sociedade também. Deve acontecer na marinha de vez em quando. Não respondeu a minha pergunta. Você e Hester Mordock foram aquela noite para o mesmo lugar? Vá buscar o seu mandado. Quando eu trouxer não vai ser para interrogá-lo, Tenente. Vai ser para prendê-lo. Vá buscar o seu mandado. Vá buscar o seu mandado.